E o cara falou, ó, então a vaga aqui é só pra, assim, atendente de call center, né? Não precisa de saber de tudo. A única coisa é que você tem que falar bem. Caramba, mano. Quando eu chego lá, faz a roda, né? E aí a pessoa falava, né? Ali, assim, no nome, tudo mais. E, assim, eu já ficava com a barriga gelada ali, né? Falando, cara, o que é que eu vou fazer, cara? E eu preciso desse emprego, eu preciso desse dinheiro, senão eu não vou dar conta. E quando chegou a minha vez, eu não consegui falar, né, cara? Eu fui falar e aí todo mundo ficou olhando pra mim, assim, que eu fiquei nervoso mesmo. Aí eu falei, calma que eu vou conseguir falar. Aí todo mundo começou a rir, eu falei, gente, eu sou gago. Aí todo mundo chorou de rir. O cara do RH parecia entrevista. Nossa, que negócio que você tava rindo. Ele ria, não parava de rir. Ele falou, cara, você é incrível. Eu falei, tô contratado. Ele, ó, pro tele...